Bom, a gente vai trazer agora os nossos destaques internacionais. A Rússia não planeja fornecer petróleo bruto ou derivados para as nações que implementarem um teto de preços. Essa afirmação foi dada pelo vice-primeiro-ministro Alexander Novak. Em vez disso, a Rússia disse que vai redirecionar o seu suprimento para parceiros orientados para o mercado ou então reduzir a produção. A declaração do ministro sobre a posição estabelecida de seu país ocorre no momento em que o G7 pretende até, inclusive, anunciar amanhã um outro nível que vai estabelecer o teto de preços para o petróleo bruto russo. E o limite, que também é apoiado pela União Europeia, proibiria as empresas de fornecer serviços, incluindo frete e seguro, para embarques de petróleo russo em qualquer lugar do mundo. A menos que seja, então, vendido abaixo do limite acordado.